Amor, oh meu grande amor, existem momentos na vida em que precisamos olhar nos olhos um do outro e dizer Amor, sai fora! Que isso? Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Canta, Campo Grande! Eis aqui, o rei espalhado, o rei do suporte, o rei do suporte Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe possa ajudar É muito amor! É, 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 é bacana O que é feito naqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor E se ao meu lado muito sofrestes E se ao meu lado muito sofrestes E se ao meu lado muito sofrestes Eis aqui, o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe possa ajudar Eu quero que apague o meu número de celular Do seu celular Esqueça o MSN O Orkut O blog Flog Trog Tudo que termine com Og E apague o meu nome Risque o meu nome da sua gente E quem sabe solta a voz e canta comigo Vamos lá Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Oh, paixão Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu prédio Quando os seus amores não me satisfaz Cansei! Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz E eu decidi! Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Oh, perco grande!